Eu não vou ligar aqui, sou louco por você Estou louco pra te ver Eu não vou ligar Eu não vou ligar sem você, tudo é uma saudade Ou seja, trágica e felicidade Eu não vou ligar Eu não vou ligar, você é bem doce dela Me bataste de luz e ser Eu não vou ligar Você é minha doce e amada, minha grande alegria Eu não vou ligar, minha fantasia A paz é preciso para sobreviver E ser o seu apaixonado, tão transparente Não ocitar, e não se quente O caso é o problema Se entender É o após-nos E mexe com a vida cabeça, vida é jovem E faz-me pensar em você e esquecer de mim E faz-me entender que a vida é perda pra viver É o amor E vejo como que no centro do meu coração Me dando tua paz e força da minha paixão E faz-me entender que a vida é perda pra viver E não vou negar que você é meu doce, meu Me dando as tribos de ser E não vou negar Você é minha doce, é a mãe, é minha alegria Eu me conto de fadas, minha fantasia A paz que é preciso pra sobreviver E ser o seu apaixonado, que eu me transmito E no meu cenário, e quando se cuento O caso é complicado, se entender É o amor E mexo com a minha cabeça e me deixo assim E faz-me pensar em você e esquecer de mim E faz-me entender que a vida é perda pra viver É o meu amor E vejo como que no centro do meu coração Me dando tua paz e força da minha paixão E faz-me entender que a vida é perda pra viver E você é meu amor E mexo com a minha cabeça e me deixo assim